No Switch TV BR de hoje eu falo sobre Ben Simmons que está fora do play-in da NBA. Falo também sobre o Toronto Raptors que demonstrou interesse em Ruth Goldberg do Utah Jazz. Falo ainda do vestiário do Philadelphia 76ers que pode estar rachado. Trago ainda informações sobre uma possível troca de Malcolm Brogdon do Indiana Pacers. Além disso, trago tudo também dos jogos de hoje da rodada da NBA e muito mais informações. Fala galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo. Já te convidando aí a deixar o like, tocar na notificação, comentar, compartilhar o conteúdo. E cara, se inscreve no canal, velho. Você que ainda não é inscrito, se inscreve aí. Todos os dias temos conteúdo e não dá pra perder absolutamente nada. Por isso que é muito importante mesmo a sua inscrição. E galera, estamos aqui terça-feira maravilhosa. Vamos aqui passar pelo que de melhor rolou no mundo da NBA. Mas antes eu tenho um recadinho super rápido pra você que não quer perder nenhum jogo dessa reta final de temporada regular e nenhum jogo dos playoffs. Então escuta o recadinho que daqui a pouco a gente começa o nosso giro de notícias. Cara, é o seguinte. O NBA League Pass tá com uma parceria muito legal com o All. Onde ele vai te oferecer 7 dias totalmente gratuitos pra testar a melhor plataforma de streaming de jogos da NBA. Cara, lá no League Pass você vai ter acesso a todos os jogos da liga. Sempre ao vivo e sempre com a melhor qualidade. E por conta dessa parceria com o All, você vai ter direito a 7 dias gratuitos pra testar a plataforma. E depois desse período de teste, você ainda vai ter direito a um desconto especial no momento da assinatura. Mas ó, pra você ter direito a tudo isso, você tem que clicar no primeiro link aqui na descrição do vídeo, se cadastrar, aí sim você vai ter direito a todos esses benefícios incríveis. Então não perde mais tempo, clica no primeiro link e garanta o seu League Pass agora. Vamos começar falando sobre Malcolm Brogdon, cara. Segundo o Michael Scotto do site Hoops Hype, executivos ao redor da liga acreditam que a equipe do Pacers vai procurar negociar o veterano Malcolm Brogdon na off-season. O Pacers, que deu pontapé no seu processo de reconstrução, dificilmente vai manter o jogador com o salário que o Malcolm Brogdon tem, cara. É importante lembrar que o Malcolm Brogdon renovou o seu contrato na última off-season. Então, na última temporada ele não pôde ser trocado por conta disso, porque senão, bem provável que o Pacers já teria trocado. Ainda não se sabe o que o time buscaria obter em uma eventual transação. Bem também, como não se sabe, quais equipes teriam interesse no atleta. Mas pensando que o Malcolm Brogdon é um combo guard, joga na 1, joga na 2, é um bom arremessador, é um bom defensor, é interessante a gente começar a pensar em times que vão buscar o título na próxima temporada querendo o Malcolm Brogdon, porque ele é esse perfil de jogador. Então, vamos ficar de olho, porque na próxima temporada o Malcolm Brogdon pode já ter um novo time. E olha, galera, as equipes já estão pensando na próxima temporada, cara. De acordo com o Mark Stein, da Sub-Stack, o Toronto Raptors é mais uma equipe que teria interesse no pivô o Rude Gobert na próxima off-season, cara. O Gobert, que é um dos melhores defensores da NBA e é candidato a ganhar o Tipo 1 nessa temporada, certamente vai ter muito mercado caso o Utah Jazz realmente o disponibilize para trocas na próxima temporada. Tem se falado que o Utah vai sim colocar o Rude Gobert no mercado, vai tentar sim trocas por ele. Já se mostraram alguns times interessados, como o Clippers, como o Dallas Mavericks, eu trouxe aqui no canal, inclusive, o interesse das duas equipes. E, segundo o Mark Stein, o Raptors é mais um time interessado. Mark Stein apurou também que a ideia de ir atrás do pivô é de Masai Ujiri, presidente da equipe canadense. E o Masai Ujiri é um GM que costuma, sim, trazer grandes reforços. É importante lembrar que foi ele que fez a troca de DeRozan com o Kawhi Leonard, cara. Então, se tem Masai Ujiri no negócio, a gente pode esperar algo grande. Então, Mark Stein revela. O Rude Gobert pode desembarcar no Canadá na próxima temporada. Cara, parece que os jogadores do Sixers não estão gostando mais de Doc Rivers, revela o insider Wozni Lambre do portal The Ringer, cara. Segundo ele, os nervos no Philadelphia 76ers estão bem à flor da pele, né? E a bola da vez é essa revelação do Wozni Lambre, cara. Lambre deu indícios, né, de que uma briga poderia ter acontecido no vestiário entre Joel Embiid e Doc Rivers, cara. Porque, de acordo com ele, alguém próximo ao time está detonando Doc Rivers. Importante lembrar que, recentemente, né, cara, Doc Rivers deu uma declaração que gerou uma polêmica muito grande, onde ele culpou James Harden por uma derrota da equipe do Sixers para o Detroit Pistons. E, desde ali, começou a se falar dentro da imprensa de Philadelphia que o clima no vestiário não seria dos melhores. Então, cara, ter um elenco rachado tão perto dos playoffs pode fazer com que esse Philadelphia acabe implodindo novamente na pós-temporada, que seria muito ruim, né? E, olha, notícia ruim para a torcida do Nets, cara. Ontem, o treinador Steve Nash cedeu uma entrevista coletiva e confirmou que Ben Simmons está fora da temporada regular e praticamente descartou a volta de Ben Simmons para o play-in, cara. O jogador australiano segue se recuperando de uma hernia de disco, por isso, segundo o Steve Nash, não estará pronto a tempo para estrear nos próximos jogos. Eu até separei aqui a fala de Steve Nash para ler para vocês, abre aspas. Ele não está correndo, então sim, eu não o vejo pronto. Ficaria chocado se Simmons jogasse no play-in na próxima semana. Há uma grande progressão, pois ele não tinha nenhum contato com a quadra. Ele começou a se fortalecer e fazer alguns treinos leves, então é super positivo por um lado, mas por outro lado, não disse Steve Nash. Cara, tinha uma expectativa alta do Ben Simmons estar disponível para o play-in para conseguir ajudar o Brooklyn Nets nesse torneio antes do play-off, mas Steve Nash descartou totalmente o Ben Simmons do play-in, o que é uma péssima notícia para o Nets, né? E, bom, galera, ontem não tivemos rodada, mas hoje, em compensação, teremos 12 jogos incríveis na rodada da NBA. Começando às 20h, teremos o Pacers encarando o Philadelphia 76ers, no mesmo horário, o Orlando Magic encara o Cleveland Cavaliers. Às 20h30, teremos o Toronto Raptors contra a Atlanta Hawks, Miami Heat contra a Charlotte Hornets e Brooklyn Nets contra a Houston Rockets. Às 21h, o Oklahoma Street Thunder encara o Portland Trail Blazers, Chicago Bulls tem um jogo duríssimo contra o Milwaukee Bucks e o Minnesota Timberwolves recebe o Washington Wizards. Às 22h, o Denver Nuggets recebe o San Antonio Spurs e o Utah Jazz tem um jogo difícil contra o Memphis Grizzlies. Às 23h, o Sacramento Kings encara o New Orleans Pelicans e, às 23h30, fechando a rodada, o Phoenix Suns encara o Lakers. E, bom, galera, vamos agora para o momento à boa da rodada, que é um oferecimento de Betwinner. Galera, a Betwinner é uma das maiores casas de apostas da América Latina e é parceiraça do canal Switch TV BR. Cara, lá você consegue apostar nos principais campeonatos esportivos do mundo, incluindo a nossa amada, querida e tão vangloriada NBA. E o negócio é o seguinte, tá? Se você se cadastrar na Betwinner hoje usando o link do primeiro comentário fixado do vídeo e o cupom SWITCH100, você consegue 100% de bônus no seu primeiro depósito. Cara, então não perde sua oportunidade, se cadastre hoje na Betwinner e tem esse bônus maravilhoso. E, galera, a boa dessa rodada era um jogo entre Denver Nuggets e San Antonio Spurs. Cara, o Spurs vai lá no Colorado para jogar contra o Denver sem Dejante Murray, o que é uma ausência gigantesca, já que o Dejante Murray é disparado o melhor jogador do Spurs na temporada. Já a Denver joga com o Nicole Yokite, joga com o Highland, joga com o Aaron Gordon, um time completo. Jeff Green é dúvida, mas não deve ser uma ausência tão sentida assim. Por isso que a boa da rodada de hoje é jogar na vitória do Denver contra o San Antonio Spurs sem Dejante Murray. E se quiser conferir os meus outros palpites para a rodada de hoje, vá lá no canal SWITCH e indica que tem vídeo com todos, cara. Link aqui na descrição. E, bom, galera, essas eram as notícias que eu queria passar para vocês hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, que é muito importante para não perder nenhum conteúdo. Hoje, mais tempo, já teve um vídeo aqui no canal, tá? Então, se você não assistiu, vai assistir, deve estar aparecendo aqui para vocês. E mais tarde ainda tem mais um vídeo para sair, então fica ligado para não perder. E, galera, obrigado mesmo a você pela sua audiência, tá bom? Tamo junto, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo, cara. Oração e tchau, tchau, turma.